Jornal da Cidade, oferecimento, Armazém da Ração, Rua Chagas Dora em frente a Semig, 3821-8382. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala da festa do Seminário Deonista, a programação é nesse domingo. Além disso, tem a previsão do tempo para o fim de semana prolongado e os programas inéditos do Tem Ofertas. A gente começa essa edição do Jornal da Cidade falando do Seminário Deonista aqui de Lavras, é que no fim da semana vai acontecer uma festa por lá que já é tradição e todo mundo está convidado. O Frater Jean gravou um recado para você que está acompanhando o Jornal da Cidade. Eu sou o Frater Jean e venho convidar você e sua família para estar conosco na 23ª Festa do Seminário Deonista. O seminário está aí completando 73 anos e venhamos convidar você para participar da Santa Missa neste domingo agora, às 9h30 da manhã. Logo depois nós teremos então o nosso famoso almoço, churrasco, também teremos barraquinhas e muito mais. E você é o nosso convidado para estar conosco aí, nessa parte da tarde, desfrutando desse momento conosco. Desde já, um forte abraço e que Deus abençoe. Bom, e olha só, já estão no ar os novos programas do Tem Ofertas. Neles você encontra as melhores opções do mercado aqui de Lavras em vários setores. Toda semana tem oferta nova para você que acompanha o programa. É moleza, dá para assistir pelo celular ou pelo computador e depois você já sai direto para fechar o negócio. Toda quarta-feira tem programas inéditos no ar. E se você é comerciante ou então presta algum serviço e quer anunciar, é só mandar um e-mail para a gente. O endereço é comercial.lavras.tv Hora de ver como está a previsão do tempo para esse 7 de setembro aqui em Lavras. O feriado deve ser de sol e calor. A temperatura varia entre a mínima de 10 graus e a máxima de 29. Para o fim de semana prolongado não muda muita coisa, só uma variação de 1 ou 2 graus na temperatura. A gente segue sem previsão de chuva, pelo menos até domingo. Nessa quinta, as rajadas de vento chegam a 12 km por hora, enquanto a umidade do ar melhora e sobe para 52%. Gente, o Jornal da Cidade está acabando e nós vamos fazer uma pausa nesse feriado. Não tem jornal, mas você continua acompanhando as principais notícias de Lavras e da região no portal do lavras.tv. Um bom descanso para quem vai parar, bom trabalho para quem continua. E na segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho